TÍTULO II DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS Artigo VI. O município assegura, no seu território, e nos limites de sua competência, a efetividade dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. § 1º. Nenhuma pessoa será discriminada, ou de qualquer forma prejudicada, pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal, no âmbito administrativo, ou no judicial. § 2º. Qualquer cidadão e entidade legalmente constituída tem o direito de denunciar a autoridade competente à prática, por órgão ou entidade públicos, concessionário ou permissionário de serviço público, de ato lesivo aos direitos do usuário, cumprindo ao poder público apurar a veracidade da denúncia, e aplicar as sanções cabíveis, sob pena de responsabilidade. § 3º. Todos têm o direito de requerer, e obter informação sobre projetos do poder público, a qual será prestada no prazo máximo de 15 dias, ressalvada aquela cujo sigilo, seja imprescindível à segurança da sociedade, e do município, nos termos da lei. § 4º. O poder público municipal, coibirá todo e qualquer ato discriminatório, nos limites de sua competência, dispondo, na forma da lei, sobre a punição ao agente público e estabelecimento privado que pratica em tal ato. § 5º. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas ou garantia de instância, o direito de petição ou representação aos poderes públicos do município, a obtenção de certidão para a defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse social. § 6º. Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo, ou de cargo ou função de direção, em órgão ou entidade da administração pública, o agente público que deixar injustificadamente de sanar, dentro de 90 dias do requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional. § 7º. Será punido, nos termos da lei, o agente público que, no exercício de suas atribuições, e independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão. § 8º. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho, ou a decisão motivados. Artigo 7º. Ao município, é vedado. Artigo 8º. Inciso 1º. Estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, ou com seus representantes relação de dependência, ou de aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2º. Recusar fé a documento público. Inciso 3º. Criar distinção entre brasileiros ou preferências em relação às demais unidades ou entidades da federação.